Música Fala pessoal, grande mestre Evandro Barbosa aqui E nesse vídeo de hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta Você acha que aprendendo a jogar xadrez, aprendendo as regras do jogo com 17 anos de idade Ainda é possível se tornar grande mestre? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês a história de um jogador que conseguiu fazer isso E por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui? Porque todos os dias eu recebo perguntas de pessoas que aprenderam a jogar xadrez e querem se tornar grandes mestres Então, por exemplo, perguntas assim Evandro, eu aprendi a jogar xadrez agora, eu tenho 20 anos de idade Se eu me dedicar, eu consigo me tornar grande mestre? Ou então, de repente, Evandro, eu tenho 37 anos de idade, aprendi a jogar xadrez, comecei a treinar Tô me dedicando bastante, várias horas por dia Eu consigo alcançar o título de grande mestre? E eu vou falar um pouco sobre isso agora, tá? O que que acontece? Se você pegar na história do xadrez, os grandes mestres de xadrez Se você pegar a história dos grandes mestres do Brasil Ou então os jogadores de elite ali Você vai perceber que a grande maioria começou a jogar xadrez quando criança Quando tinha ali 4, 5, 6 anos de idade E aí começou a treinar, começou a disputar as competições E alguns deles conseguiram se tornar grandes mestres Eu, por exemplo, eu comecei a jogar xadrez um pouco tarde se comparado à maioria dos grandes mestres Eu comecei a jogar xadrez com 11 anos de idade Foi ali que na escola eu aprendi os primeiros movimentos ali, aprendi a jogar xadrez E eu consegui conquistar o título aos 23 anos Mas aí eu tava pensando, né? Pois, será que existem pessoas que aprenderam a jogar xadrez mais tarde do que eu E conseguiram conquistar o título? E aí pesquisando eu consegui encontrar aqui a história de um jogador Que eu vou mostrar aqui pra vocês Que é um jogador chinês chamado Ye Jiangxuan Então esse cara aqui, ele aprendeu a jogar xadrez com 17 anos de idade Então eu vou deixar até aqui o link depois Pra que vocês possam ver toda a história dele Mas ele aprendeu a jogar xadrez com 17 anos de idade O que eu considero, assim, uma idade um pouco avançada já Pra aprender a jogar xadrez e conquistar o título de grande mestre Porque, assim, você aprender a jogar xadrez e evoluir bastante Você pode conquistar títulos, né? De repente, título de mestre nacional, mestre feed Até mestre internacional, né? Que já é um título bem difícil de conquistar Mas o título de grande mestre Pra pessoa conseguir conquistar São muitos anos de dedicação E aí que vão entrar dois fatores, né? Que eu considero, assim, importantes Pra gente entender por que não tem, assim, tantos grandes mestres Que aprenderam mais tarde e conseguiram conquistar o título Eu acredito no seguinte O primeiro fator é que quando você já é, assim, um pouco mais velho De repente você tem mais de 20 anos, assim Você começa a ter outras obrigações Então, de repente, relacionado ao seu trabalho, por exemplo E você não consegue se dedicar tanto ao xadrez Como precisa pra conquistar um título como esse, tá? Então, esse seria o primeiro fator Quando criança, você tem mais tempo livre Você consegue se dedicar mais ali a esse objetivo E um segundo fator é que quando criança A sua capacidade de aprendizado, ela é maior E ao passar dos anos, essa capacidade de aprendizado Ela vai diminuindo, assim, ela não é tão rápida quanto antes Então, esse eu acredito que são os dois fatores que pesam mais Por não ter, assim, tantos jogadores Que conseguiram conquistar o título de grande mestre Aprendendo a jogar xadrez mais tarde Mas se você, de repente, encontrar outras histórias, né? De repente você encontrar outro jogador que aprendeu mais tarde Me manda aqui, deixa nos comentários Que vai ser muito legal também fazer um vídeo falando sobre eles Mas eu encontrei a história desse cara aqui Esse chinês, o Ye Jiangxuan Que ele aprendeu a jogar xadrez com 17 anos de idade E, assim, pelo jeito o cara evoluiu muito rápido mesmo Porque aos 20 anos ele já se tornou campeão nacional Isso na China Então, a China que hoje é uma das maiores potências Assim, do xadrez mundial E, assim, não é que ele se tornou grande mestre, né? É, beleza, né? Um grande mestre normal, assim Não, esse cara, ele chegou a 2.684 de rating Então, um rating bem alto mesmo E ali, num determinado momento da carreira dele Ele estava entre os 25 melhores jogadores de xadrez do mundo Então, um cara muito forte Esse cara, ele não joga mais Ele acabou se tornando treinador Ali da seleção chinesa Mas é um jogador realmente muito forte E o que me impressionou foi isso Que ele aprendeu a jogar xadrez com 17 anos de idade Eu não conhecia nenhum caso, assim De um jogador que aprendeu a jogar xadrez nessa idade E ainda conquistou o título Existem vários casos de, tipo Jogadores que se tornaram grande mestre com 50 anos ou mais Mas esses jogadores já jogavam antes De repente é que faltava o rating Faltava uma norma E aí ele conseguiu se tornar grande mestre mais tarde Mas que aprendeu a jogar xadrez Esse aqui me impressionou bastante, né? Que ele aprendeu a jogar com 17 anos E assim, o cara jogou com Kasparov Jogou com vários jogadores de elite Inclusive eu vou analisar aqui com vocês Uma partida que ele ganhou do Peter Svidler, né? Que Svidler já foi campeão russo Acho que seis ou sete vezes Um jogador ali de elite, né? Sempre ali acima dos 2700, 2750 E essa partida é bem interessante Vocês vão poder ver Que realmente esse cara jogava bem, né? Então, vamos passar aqui então Pro tabuleiro Onde eu vou mostrar aqui pra vocês Vou colocar aqui a partida Beleza Onde a gente vai analisar uma partida Em que esse jogador chinês O Ye Xiangchuan Ele jogou de brecas contra Peter Svidler Isso foi em 2001 Então foi na época ali que ele estava no auge Da carreira dele, né? Então, essa partida começou com lance de um E4 As pretas responderam com E5 Então veio o cavalo F3 Cavalo C6 D4 E toma D4 E agora bispo C4 Levando pras posições do gambito escocês Recentemente Até foi a live que eu fiz na quarta-feira dessa semana Não sei se você acompanhou Mas eu falei um pouco sobre esse gambito Expliquei algumas ideias É uma abertura bem agressiva Onde as brancas sacrificam o peão Pra conseguir uma vantagem no desenvolvimento Então, por isso que as brancas Ao invés de jogar o lance natural Aqui o cavalo por D4 Que levaria pra abertura escocês As brancas jogam bispo C4 Sacrificando o peão Então, aqui o Svidler fez cavalo F6 Seguiu E5 Esse é um lance bem direto Já atacando assim o cavalo de F6 E as pretas respondem com D5 Essa é a melhor resposta Ao invés de tirar o cavalo E perder alguns tempos com o cavalo As pretas resolvem contra-atacar no centro Então, atacou o cavalo de F6 Ataca o bispo de C4 Essa resposta aqui Acaba sendo a melhor alternativa das pretas Então, seguiu aqui bispo B5 Aqui no caso de tomar o cavalo em F6 Então, D toma C4 E aqui o preto vai acabar ficando melhor Nessa posição Por exemplo, se tomar G7 Bispo G7 As pretas já ficaram melhor desenvolvidas O preto tá com uma vantagem material Aqui também Tá com o peão a mais Essa posição não fica nada legal Para as brancas Então, aqui depois de D5 As brancas fizeram bispo B5 Seguiu o cavalo E4 Cavalo toma D4 E agora bispo C5 Bom, aqui surgem algumas complicações Nessa posição Porque pode tomar aqui em C6 até Só que o que acontece Se as brancas fazem cavalo toma C6 O preto não vai responder com B toma C6 Aqui as pretas vão responder com bispo por F2 E agora o rei das brancas vai ficar muito exposto Nessa posição Depois do lance bispo por F2 Então, por exemplo Aqui Depois de bispo por F2 Rei F1 Aí sim o preto pode pensar Em tomar em C6 Ou até existe algumas possibilidades Jogando com Dama H4 Dama H4 Que aí já tem ideias de jogar Por exemplo Com cavalo G3 Em algumas posições A posição fica realmente muito complicada aqui Nessa variante Mas no geral Essas complicações Vão dar vantagem para as pretas Porque o rei das brancas Ele está realmente muito exposto Nesse momento Aqui depois de Dama H4 Já não é tão fácil assim De encontrar lances aqui Para as brancas Então Aqui depois do lance bispo C5 As brancas fizeram bispo E3 Porque agora tudo bem Agora passa a ser uma ameaça Tomar em C6 Porque é diferente Aqui o bispo em E3 Já defende F2 Então o Svitter jogou com o Rock O Svitter jogou de uma maneira Assim Muito dinâmica A posição Tentando buscar contra-jogo O mais rápido possível Existem alternativas mais sólidas Como jogando bispo D7 Antes aqui Por exemplo Bispo B5 Cavalo E4 Cavalo D4 Bispo D7 Seria uma opção Mas o Svitter Ele resolveu jogar com o Rock E aqui As brancas entraram Nas complicações mesmo Aceitando o peão Jogando cavalo por C6 B C6 Bispo toma C5 Cavalo toma C5 E agora bispo toma C6 Atacando assim A torre de A8 E atacando o bispo O peão de D5 Então é forçado aqui Jogar a torre B8 E agora dama por D5 Bom Parece que o branco Ganhou aqui dois peões O preto pendurou esses peões Mas não é bem assim Porque depois do lance Dama E7 O branco ele ficou bem atrasado No desenvolvimento E o preto ele tem Várias ameaças aqui Como por exemplo A ameaça direta De jogar a torre Toma B2 Então aqui As brancas tomam uma decisão Muito boa Que faz sentido Pensando aqui No desenvolvimento Que é devolver um pouco Do material Para conseguir colocar As peças em jogo Então Isso aqui é muito importante Porque se você Ficar sendo um jogador Muito materialista Você fica tentando Segurar ali os peões Isso pode dar problema Então por exemplo Vamos imaginar Que as brancas Jogassem um lance Como dama D4 Para defender o peão De B2 Defender o peão De E5 Aqui já dá para sentir Que vai dar errado Esse lance De alguma maneira Por exemplo Torre D8 Já é uma opção Começa a ter ideias Como torre B4 Aqui também Por exemplo Se jogar dama por B4 Agora cavalo D3 Cheque Assim ganhando a dama Então Não vale a pena Ficar segurando Esse material E por isso Que aqui as brancas Jogaram com rock Assim Devolvendo um pouco Do material Devolvendo o peão De B2 Mas conseguindo Colocar as peças Em jogo Então ele devolve Mais um peão Só que agora Todas as peças Estão participando da luta Então esse é um princípio Muito importante Para você levar em consideração Durante as suas partidas Que na abertura O desenvolvimento É muito mais importante Do que o material E aqui Depois desse lance Cavalo C3 Sviller fez Bispo A6 Ele continua jogando Daquela maneira Ativa Ele joga Bispo A6 Atacando já A torre de F1 Colocando mais uma peça Em jogo E aqui Ele ignora O pinhão de C2 Mas talvez fosse Uma alternativa Jogar torre por C2 Dama D4 Defendendo o cavalo Podendo jogar Cavalo D5 Torre D8 Cavalo D5 Dama G5 E aqui depois De H4 Dama D2 O preto Ele fica bem ativo Também nessa posição Só que aí Torre de FD1 E essa posição Depois de trocar As torres Por exemplo O branco Ele ainda tem Uma pequena vantagem Aqui Que o branco Ele pode Trabalhar Aqui nessa Nessa posição O branco tem Algumas ameaças Imediatas Até Que o O preto Ele precisa Precisa resolver Aqui né Ameaça o cavalo E7 Se tirar a torre Pode até cair O pinhão de De C7 Né Talvez jogar um lance Com o rei F8 Aqui Mas o branco Ele tá Tá pressionando Nessa posição Só que aqui Svihler fez Bispo A6 Seguiu Torre de Fc1 Agora defendendo O pinhão de C2 Torre D8 Dama F3 Dama Por E5 E agora Bispo D5 Então assim O material Ele tá igual Nesse momento Né Só que o branco Ele tá com as peças Um pouco mais Ativas Melhor coordenadas O bispo em D5 Combinado aqui Com a dama de F3 Já cria uma ameaça Direta De tomar Aqui o pinhão De F7 Então seguiu Dama F6 Pra trocar as damas E agora Dama E3 Mantendo assim A tensão E já tocando Num cavalo de C5 É interessante Que essa partida Eu analisei ela Há muito tempo É Eu analisei essa partida Numa época Que eu Tava jogando Essas posições Até do gambito escocês Então assim Eu já conhecia É A partida Mas eu não tinha ideia Que esse jogador Aqui Esse Yejianxuan Ele tinha aprendido A jogar xadrez Com 17 anos De idade Né É Pra mim Assim Era um grande mestre Normal Assim né É Que tinha aprendido Quando criança Assim Só agora né Que é buscando ali A história De alguns jogadores Que eu fui Eu fui ver Que era a história Desse jogador E eu já conhecia Essa partida Né Uma partida Bem interessante Aqui Que depois de Dama E3 Já tocando No cavalo De C5 Veio cavalo E6 E agora Bispo B3 Né Então o bispo Ele sai ali Dos temas Que estavam rolando Aqui na coluna D Muitas vezes Esse bispo Poderia Se tornar Um tema Tático E além disso Com o bispo B3 Ele prende A torre Né A torre Ficou presa Aqui em B2 Então qualquer ataque A torre O branco Já pode ganhar Uma qualidade Então se viu aqui Cavalo D4 E agora Torre E1 Já de olho Na oitava Fileira Né Uma coisa que eu percebi Vendo as partidas Desse cara É que ele é um jogador Assim que gosta De jogar essas posições Ativas Né Então Por exemplo Uma posição como essa Do gambito escocês Que sempre tem Bastante tática Você tem que ficar Muito atento À atividade Das peças Né E aqui ele aproveita Esse tema tático Que ameaçou Torre E8 Dando aquele mate Gaveta Né Se jogar cavalo C2 Tem bispo C2 2 C2 E agora dama E8 Conseguindo dar mate Então aqui o Sviller Fez H6 Dando um respiro Para o rei Seguiu aqui Cavalo D5 Já tocando na dama Dama H4 E agora a torre de ad1 Aqui a posição das brancas É a posição dos sonhos Onde todas as peças Estão bem colocadas Centralizadas Todas participando Aqui do ataque E aqui O Sviller Ele acaba cometendo Um erro Que é um erro decisivo Ele faz o lance C5 Para defender o cavalo De D4 Mas acontece Que depois de cavalo E7 Rei H7 As brancas fazem Um lance bispo Toma F7 Já ganhando um peão E também criando Ainda mais ameaças Ameaça aqui Um bispo G6 Por exemplo Então seguiu aqui Com torre D6 Para defender Essa ameaça De bispo G6 E agora As brancas Aproveitam Para dar um Tático aqui Usar um tema Tático Da posição As brancas fazem Um lance Cavalo F5 E esse lance Aqui é muito legal Porque o que Que acontece As pretas Podem jogar Cavalo por F5 Inclusive Esse lance Parece até Forçado Jogar cavalo F5 No entanto Depois desse lance Tem Dama E8 Ameaçando assim Dama G8 Mate E aí Se jogar Por exemplo Dama D8 Tem bispo G6 Forçado Tomar a torre Aí ele desvia A defesa da dama E agora está caindo Está caindo Aqui a dama Em D8 Então Muito legal Essa ideia Na torre D6 Jogar cavalo F5 Esse lance Provavelmente Escapou aqui Do Svidler Um tático Muito fino Mesmo Esse E as pretas Ainda tentaram Jogar com cavalo E2 Re H1 E agora Torre por D1 E parece que ainda Vai ter jogo Nessa posição Só que agora Tem um lance Que arremata Aquele lance Que decide A partida Já Então Se você quiser Inclusive Nesse momento Parar E pensar Aqui Como jogar De brancas Tem um lance Que já decide A partida Então O que acontece O cavalo Está atacando A dama de H4 Só que não pode Tomar essa dama Em H4 Porque está Levando um torre Por E1 E se jogar Torre por D1 Aí a dama Consegue Sair ainda Jogar de repente Um dama F6 E o preto Ele segue Na luta Só que agora Tem bispo G6 E esse lance Aqui É o lance Que realmente Decide A partida Porque depois De rei Toma G6 Vem cavalo Para H4 Com cheque E aí Rei H5 Torre por D1 Rei por H4 Dama H3 Rei G5 Torre D5 Bom E aqui Além de ter Toda essa vantagem Material Já vai entrar Numa rede De mate Aqui Já vai acabar Levando mate Nessa posição Então Essa é uma partida Muito legal Aqui Eu queria mostrar Para vocês Aqui um pouco Da força Desse jogador Onde Nessa partida Aqui Contra o Svidler Ele conseguiu De uma maneira Muito ativa Jogando esse Gambito Escocês Se impor Aqui É um jogador De elite Como o Svidler E para quem quiser Pesquisar mais Buscar mais partidas Desse jogador É um jogador Realmente bem forte Apesar de não jogar mais Ali por volta Dessa época Nos anos 2000 É um jogador Que Realmente conseguiu Um rate Muito alto E Enfrentando ali Os melhores jogadores Do mundo Como o Svidler Kasparov Então teve várias Jogou várias partidas Contra esse tipo De jogador Mas o principal Que eu queria mostrar Para vocês Era isso Que com 17 anos de idade Foi quando ele teve O primeiro contato Com o xadrez Aprendeu a jogar xadrez E ainda Conseguiu Conquistar Esse título Eu quero continuar Pesquisando Mais Histórias Como essa daqui De repente Se você Conhecer Algum jogador Que aprendeu A jogar xadrez Um pouco mais tarde Conseguiu conquistar Títulos também De repente Conseguiu conquistar O título de grande mestre Deixa aí nos comentários Que vai ser muito legal Poder de repente Fazer um vídeo também Sobre esse jogador Beleza? Bom, então Eu espero que você tenha curtido Se você curtiu Aproveita para deixar Um like Aqui no vídeo E deixa aí nos comentários O que você achou Beleza? Bom, então Vou me encerrando por aqui E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau